oi 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 galera tudo bem hoje a gente está aqui pra fazer uma volta aqui amiga foi muito bem eu acho que nunca ninguém fez amiga é como o outro vídeo que eu fiz com você esse é a primeira vez é a primeira vez ninguém nunca fez hoje a gente está no shopping mais caro do rio de janeiro e a gente tem um objetivo que encontrar uma chanela avaí a mulher me olhou com uma cara de nojo ela estava com a criança aqui no mínimo deve ter uns 200 mil reais na conta só para gastar hoje ela me olhou bem assim acabou de voltar de madureira então tá um misto de cheiro de peixe é camarão é churrasco e o meu look eu pentei pra madureira gente pra madureira estava linda para o village como é o nome daqui vila de mim teve que o shopping é tão chique que os nomes do shopping é inglês não é village shopping vila de mol mol óbvio que a favor da luz enfim a gente vai procurar marcas vai falar mal das marcas e se vocês falarem que o copia não a gente vai achar uma chinela pra mim porque o meu pé está na carne viva será que na doce gabana eles vende havaianas amiga eu tô com 20 reais pra comprar uma havaianas a gente precisa achar essa havaiana vamos ver se eles vão dar comida na nossa boca vai ser uma coisa mais tiririca amiga está assimétrica a cintura está do lado do sol ai meu deus vamos fechar só pra não falar que está o dor né mas eu fecho muito ele ele está muito no cu ó aqui é a entrada tem uma aguinha e tal mijara que já com certeza e eu tô precisando que meu pé está todo babado aqui tem várias luzes e tudo mais ali o nome do shopping ficou que ir iluminado e aqui um teto de vidro ali umas coisas do chigabaná vamos ver se a gente entra pelo menos se deixam a gente entrar segurança vai barrar nossa mudou até o estado né é um aroma de 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 orme george ganância é um sopro não entra de novo que eu queria sentir esse sopro de novo sai todo o aroma de peixe agora em nome de jesus rio de janeiro santa catarina do nada a gente gostou né ai nossa uma caiu peixe agora o rio reais a conta depois eu tenho que pagar esse texto teve errado o cheiro é diferente a gente que estava madureira com o alcoa amiga só que a gente não tem menos suja tem certeza que o álcool é cheiroso não tem espaço né pra pisar no álcool até o pisar no álcool é tudo uma pisa igual uma costureira é de rico mas não tem álcool né amiga não tem álcool dá licença porque não é assim que pisa amor não vem merda nenhuma de novo né por que que foi preconceito com drag amiga você não sabe pisar direito eu pisei com força mas não é força mas eu tô pisando não tá vindo ai não esquece amiga por que que o álcool pisa aqui pra mim por favor pisa pra gente por gentileza deixa na minha mão não não eu que vou passar o álcool pra você vai pisa não tem mais ai agora eu vou te matar viu aqui ó a exposição é caro mas tá na pinturada na corrente né ela é cara mas ela tá presa ela tá em situação de cárcere privado aqui ó amiga posso falar não dá pra encontrar na china esse preço do brasil não dá pra encontrar na madureira isso aqui é quanto quanto tá na bagatela na bagatela de 50 mil e 500 reais o vestido amiga 50 mil reais um vestido do braz amiga da china e eles tão me olhando com uma cara lá dentro eu não tinha chinelo havaiano aí será que tem amiga aqui na burberry será que tem será que eles vendem aqui deve ter não se não tiver um álcool em gel aqui eu vou ficar com o álcool em gel é normal não tem cheiro nenhum não acho que o gel é que eu mostrar os arranjos boníssimos é que a caponela que quer mostrar mas caponela com a câmera desse tamanho na mão aqui tem um arranjo todas as flores aqui o símbolo do shopping ó tem carro ali vendendo gente pra quem veio aqui comprar uma roupa um vestido 50 mil reais um carro pra você não é nada né carro pra você mais um dia na sua vida é plástico a planta vou te afirmar que não é natural não vai é pra você ver não vem do pedro olha boteca veneta vamos ver falou que você vê que a loja está até meio vazia né porque assim vendeu uma bolsa você compra outra loja da mesma unidade é uma boa é preta tipo de chuva é um tipo de açougue né se eles pintaram aturada no a bota de galocha né então é bota de açougue na verdade mas eu achei que estava perto que estava proibido que eu daqui a pouco eu acho que alguém vai aí com certeza ele achou que era alto achupando quando não foi esse devaneio dele prazer viu gente obrigado sem palhaçada a gente vem conhecendo acabamos de vir do mercado de madureira né viemos pra cá só pra pegar um contraste é legal mas é cheio é isso no contraste assim é muito diferente só ia dar até um choque anafilástico no senhorita perdão tem você 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 é elegante do rico para pedir uma foto tinha que chamar mulher de vós me ser vossa senhora a lama porque que vocês não pediram um pixi gente vai me chamar a mulher de senhora senhora não senhorita também não vós me ser vossa nossa senhora me der a mão cuida deixa eu analisar o preço da da louis vitton louis vitton gente pra mim uma tarde de domingo não sei vocês ó legal que na vitrine tá ocupando mais espaço a obra de arte do que a roupa vamos ver aqui um casaco horrível uma negócio de senhor de senhora que às vezes não pode ser nem senhora agora eu não sei como é o pronome dela bem sendo que eu não usaria pima que o dedo vai tocar lá na amiga nem a peruca você usaria mas como que funciona uma roupa 50 mil reais uma peruca shopping é que falta uma guia para trabalhar lá na amiga não quer já dá um seu cunhico tá na bagatela 40 mil e 500 amiga só o casaco 40 mil casaco olha aqui 40 mil reais pra você é um dia de trabalho você faz uma tarde de manhã né uma tarde de quinta-feira eu queria rir falar é verdade com a cabeça para trás com a mão na barriga mas não lá só porque é diferente o ano é livre falou mas tá escrito só cadê o índice o nome foi sequestrado e foi o bbb depois foi pra fazenda para a loja inteira num basiquinho num preto e branco e um vestido aqui e ali o vestido um vestido rosa nada deve ser 80 mil reais eu te desafio eu também me desafio porque eu não tenho coragem de ter muita pergunta eu posso dar esse vestido só para fazer uma foto eu te desafio enquanto eu vou ganhar se viu a foto com o vestido ea parceria paga no perfil não chega muito perto não que você não bota filtro amiga eu vejo a reinalda aqui eu me vejo também assim mas é que eu não gosto de tênis branco porque eu tenho muito e aí você tem que ficar limpando com o plástico não tem condição nenhuma de usar um tênis de nianápolis ele só não tem coragem que tem vidro na frente do funcionário ficou olhando olha aquilo essa foto o conceito a guti é mais pelo conceito olha tem cheiro de alzinha aqui gente também tomo olha quem é esse ó se veio só para tomar o starbucks a gente não sabe também é starbucks a 15 reais aqui lá fora então é mesmo o menino pelo menos tem um cheiro de ferro amiga eu vou querer entrar a guti no meio assim do lado é um tobo erônico a gente tem né uma pipoca recheada aqui é um negócio desse fino coisa mais linda banheiro para a gente retocar a maquiagem eu tô toda cagada o seu vídeo inteiro gente não leva a minha cara em consideração que eu tô cagada nem a minha também não que hoje eu tô humilde prepara que a gente já fez uma dívida aqui no valor de 15 mil a gente tá esperando você pra pagar tá pra você passar o cartão ai tá bom tá bom ela é muito tranquila né ela ela fala uma frada como se fosse um dia normal pra ela vamos comprar uma coisa e botar no nome da adam o banheiro vamos fazer um vamos ao banheiro que que é que ela lhe tataruga a gente as tartarugas tá exausta essas aqui tão ai não a gente vão a merda vocês é amiga enquanto você não furar o olho você não tá satisfeito essa minha perna para quem não assistiu o meu vídeo lá no canal ver assistir tá toda furada por conta dessa merda dessa roupa dela a vez eu tô bonita e transformativa eu amo que ela eu falo roupa ela já vai assim ó ela ela não ela trabalhou com o google que vem com as câmeras na bunda das lançarina é assim e a sua foto efeito do seu nome do ratinho não o currículo dela é o google e o beto barro eu falei toalete não tive nem coragem de falar banheiro mas é o linguajar até mudou a roupa da riachuelo né gente vamos ver quanto a gostar dessa roupa da riachuelo olha eu não aguento vai ter que ter uma milita mas ao mesmo tempo que existem peças muito baratas por exemplo você encontra uma peça dessa no centro popular por 20 reais ela também não está pagando o trabalho da pessoa de todo mundo envolvido mas é que eu acho que está super faturando sabe não tem um equilíbrio eu acho que o equilíbrio sabe qual que seria você que tem dinheiro vou tá deixando aqui o meu pix pra você me depositar toda a sua fortuna aí minha vida tá chata eu tenho muito dinheiro não tem problema a gente tem a gente está com dívida na espécie serasa então você pode deixar o seu pico pra mim pra você mudar de vida a pior e eu pra melhor obrigada ela é boazinha é a pobre da turma texana né que tem uma coisa assim que você de um couro ali de uma montagem a cavalo eu quero que a maquiagem no espelho mesmo né que é com o banheiro um vídeo com a cara cagada ali ó sanitários homem mulher cadeirante casal e família e espaço tim ou em leite em amiga você acha que eu tô a caráter na convenção das bruxas com certeza você tá caráter eu também mas olha eu tomo assim ai minha mãe me odeia não vou usar roxo escuro e vou pro shopping olhando pra gente assim maquiagem assim amiga você pode ser feia mas você se maquia muito bem amiga não 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 eu vou colocar eu vou colocar em 4k só pra ficar mais a sua vida que já teve um investimento a mais ó tem pelo menos um led um brilho no fundo tudo bem que é 2 megapixels né dá pra ver todos os quadrados do negócio mas pelo menos justifica o fato da jaqueta ser 7 mil reais não mas isso aqui é o 99 amiga sei que tem cara de 99 essa jaqueta tinha isso colarzinho é que você tá querendo cagar porque a diarreia é fortíssima 15 horas esses dias já que eu quero espelho aí eu também amiga eu só vou no um pouquinho mais devagar amiga minha situação também tá de barril amiga tá doendo muito e esse pé tá suado de uma forma tá escorregando você tá querendo ir com esse sapato com rock e rio gata não mas é porque esse aqui não tem como ela de salto com rio amiga amiga é tudo bem amiga é tranquilo você cagar todo mundo caga gente eu tenho intolerância à lactose eu cago o dia inteiro mas hoje agora não quero se eu tivesse com vontade eu falava mas foi por um triste né que você não se cagou naquela loja do mercado ela te dando queijo você que delícia obrigada Tira uma sorrida pra não falar que eu sou simpática. Obrigada, é um prazer te conhecer. Prazer te conhecer. Eu assisto os vídeos do Homem. E só, fizer outra coisa diferente de seu amigo. Eu tiro foto, mas vai assistir os outros vídeos? Que eu saio e pago a tempo de levar uma facada. Vai assistir? Não. Trabalha onde? Aqui tem um lugar pra tirar um chinelo. Uma Havaianas apesa. Só de 300 mil reais. É, amiga. Menos pêsames. Por que a gente não pega duas sacolinhas? Uma na direita e uma na direita. E fica tranquila. Eu pego. Eu tô. Não é meme, coisinha. Não. O meu pé não tá aguentando. Se tiver sacola aqui, eu vou pegar e vou fazer o calçado pra mim. Tem uma sacola no banheiro, bicho. Aqui é escritório, gente. Não, aqui é escritório. Vem, ô, menina, aqui ó. Aqui é escritório. Fechou um negócio, né, amiga? Já estamos aqui. Eu tô passando. Eu não entro na cadeira, né? Você não se tocou disso. É. Vamos ficar aqui na bordinha que seja. Amiga, fica descalço. Mas não vamos bater. Não, vamos bater não. Porque você tem 2 metros e 15, né? Você já ameaça. Primeiramente, que é um banheiro dessa situação aqui. Às vezes você pensa até que tem que pagar, né? Sim. Porque hoje a gente foi no da rodoviária. Foi 3 reais a entrada e tava pior do que esse. Não. Qualquer um é pior. Tem que ser gratuito. Esse aqui é de graça. Eu sou dubladora. Limpei. Fiei o papel. Esse é pra colocar antes. Você coloca pra poder sentar. Amiga, tem um preparativo. Amiga, tem um papel pra colocar antes do banheiro. Gente, mas o papel higiênico tem 3 folhas. Eu tô em choque. Olha a seda. Gente do céu. Ok. Parece um pano, não parece nem um papel. Mentira. E é uma água que não é nem daquela. É do Caribe. Sabe aquelas águas transparentes? Verdescadas. Eu tô em choque. Ai, tem até reuso de água. Meu Deus. Mas tá rachada a água. Tá rachada aqui o mármore. Aqui já não é tanta condição financeira, entendeu? Não é tanta assim. Qual o meu sabão? Você cheirou? Ai! Gente, não é de apertante. O sabão é tante. O sabão é tante. Mentira, bota a mão. Não é burra. Ó, é sensor. Ela já viu o sensor, né? Pelo amor de Deus. É, de água já. Mas de sabão, primeira vez. Ai, tadinha dessa bicha. Eu tenho tanto dobel hoje. Ela falou que ela nunca foi à praia, gente. Eu nunca fui mesmo. Que triste. E a gente vai te levar pra praia, amiga. Uma promessa que eu tenho. Uma promessa minha, galera. Uma promessa. Tem 4 papéis. Agora a gente tá desesperado, porque... Ai, não sei o meu pezinho. Amiga, a gente vai ter que ir comprar uma Havaianas pra você. E tem Havaianas em choque de rico? É difícil pra mim, porque eu não sei se tem 37. É difícil também. É uma numeração que não faz muito chinelo. É, eu também acho, gente. Pra gente que calça 35, 34, às vezes... Tem sapato meu que é 34. Eu odeio mostrar meu pé na internet. Mas, ó, só assim, ó. De tanta dor que tal. Tem que ser de ladinho, ó. Amiga, mas é um porubira com que... Que ódio. Ai, mas que banheiro chique. Eu e minha amiga Mari Mar, da Shopee. E aí, a Andoane fazendo esse barulho aqui, ó. Eu tenho que continuar atrás de vocês, pra ninguém ver que eu tô descanso. Ah, sim, sim. Amiga, o que é? É que o meu... Apesar de ser 37, eles chamam atenção. Eles chamam um pouquinho de atenção. Muitos confundem com boia. Amiga, que espelho. Ai, gente. Que coitinha. Olha, meu. Oi, Sininho. Oi, Sininho. A gente também faz esse serviço de cosplay. Ela tá de baiacu, ó. E ela tá de puta. Aqui tem um negócio que enche a garrafinha automática, olha. E aí, ó, ele não desperdiça água. Porque a água que sobra lá vai pra lá. Aqui. Não vai me dar água, não? Aqui vai. Bota aqui, ó. Ó, todas. Satisfeita. Ó, a gente tá vindo aqui agora na Renner, tá? Você quer comprar mochinha? Exato. Mas eu achei essa Renner mais chique do que as outras Renner. Nossa, tem uma madeirite, assim, no teto. Nossa, eu nunca vi essas peças em nenhum outro Renner do Brasil. Pois é. Essa calcinha daqui, eu nunca tinha visto. Nossa, e eu acho que é uma calcinha, assim, que ela é boa, né? R$19,00. Não, mas não é boa, não. Péssimo. Achei horrível. Ó, aqui também pensa, ó. No público. É geriáfico. Já tem até calçola ali, ó. Ah. Não vem, não. Você usa calcinha assim pra esconder a barriga. Amiga, uma coisa que eu gosto de fazer, que eu não contei pra ninguém. Eu venho na Renner toda fedida. Eu vou nos perfumes, eu testo todos. Ai, ontem a Ada fez isso. Eu fiquei passada e falei, ó. Menina, você não era rica. Ela falou, eu sou. Cala a boca, ela bateu em mim. Você acredita? Eu falei, nossa, Ada, você vai ficar agredindo. Ela me deu uma cavoniada. Aí, o que que ela faz? Ela leva uma ring light, um papel de parede. Ela monta na hora pra testar o perfume, quando ela estivesse na casa dela. Eu falei, amiga, o que que é isso? Gente, ó, tem vela. Vamos testar o perfume. Tá tranquilo. Ixi. Uma chinela. Com 40, 42, não é a maior? Com 40, 42 é o maior que tem. Não, é que eu faço 37. Eu não sei por que vocês também pegaram um número tão grande, gente. Ai, amiga, só pra ficar confortável, né? Sente o cheiro, você gostou do cheiro? Você tem seu perfume masculino? Esqueci que eu sou mulher. Ah, então. Ó, deixa eu te mostrar um. Hum. Vamos ver se tem aqui. Eu queria aquele do salto, porque todo mundo fala que o do salto é babadeiro. Esses aqui são os testadores? Sim. Amiga, pra você ver, na minha cidade não tem testador. Ó o fio, ó, não pode ficar tanto. Amiga, na minha cidade não tem testador desses perfumes mais caros. Esse cantor é caro. Não, mas esse daqui, ó, esse daqui, por exemplo, esse aqui não tem testador desse daqui mais caro. Não, mas esse tem, só que não tem o testador, porque tem lá, sei lá, tem mesmo de Robin. Amiga, mas você só tá experimentando de homem. A verdade, a verdade. Eu esqueci que eu sou... Deixa eu te mostrar uns meninos que eu gosto. Eu quero testar esse aqui. Ó. Caralhine Herrera ou... É... Falta. Caralhine Herrera, Caralhine Herrera. Eu sei, K e H. Esse K, V, J, H e... Nossa, o spray sai até diferente, né? Nossa, vai ter cheiro de perfume de limpeza, né? Deixa eu sentir. Ah, não, é bom, amiga. Nossa, tem um cheiro muito único. Eu acho que, tipo assim... Tem pincel, mas é bom. É um pincel, maçã, mas é... Amiga, mas é pra provar, amor? Amiga, eu tô provando bastante. Ai, esse daqui, esse aqui é mais pequenininho. H2 VIP, né? H2O. É que ela não é... Ela é Yves Saint Laurent, né? Youtuber de humor igual a gente, amiga. Ela é mais blasé, né? É, mais chatinha. É, mas tem muito mais engajamento também, quando ela bota um batom, né? Esse batom muda de cor, 8 milhões, né? Então, vamos ter que respeitar. Eu tô na rua, mudando de cor. Eu, minha roupa, fazendo um challenge no meio da calçada, aí. 10 views, né? É feirante, né? É pastel? É Omegles, né? Vamos gravar um Omegles? Ai, que jóias! A gente não é nem jóia, é acessórios. E é bom que combina, né? Tem vários de... Esse tem gente de cheiro rível. Parece um prato de comer. Mas, enfim, né? É rico, eu gosto do rico, então a gente não questiona. Eu tô muito chocada, porque aqui tem, tipo assim, os testadores que não tem Anápolis. No público do Anápolis, ele é um pouco mais restrito. Porque é pobre, né? Então, aqui, eles, pelo menos, deixam testar. Mas, deixam testar contido. Eles deixam testar, mas com a corrente segurando, pra você também não fazer assalto. Esse assalto aqui, eu comprei. Exatamente esse aqui. Quanto que tá? Quanto? Não tô conseguindo olhar. Eu vou desmaiar, pera. Não. Não tô conseguindo olhar o preço, porque eu não consigo agachar. Que ótimo. Deve ser o mesmo valor. Ai, foda-se também, não quer que eu veja o valor? E eu envaiar merda. Tem uma senhoras aqui, chiquérrimas. Que parece que tem condição financeira. Eu vou ficar junto da Reinalda, que depois eu me perdo dela. Eu não tenho um celular pra me comunicar com ninguém. Ficar quietinha no meu canto. Hello! Hello! A cara da pessoa pelo look, né? Oi, amiga! Um abraço, foi mais um abraço contido. Ai, arrasou no look. Palete de churrasco. Tá linda! Obrigada! Ai, arrasou. Amiga, eu vou fazer uma confira, né? Você se sente até em casa. Vamos ver uma roupa de 32 mil. Você até se identifica. Tô deixada, garota. A gente vai estar esperando só você pra passar o pico. Põe o nome de Reinaldo. Em nome de Reinaldo. Ele tem, né? Ele tem. Gente, o que é isso? Não entendi. Vamos ver. É Disney a apresentação. A gente vai estragar as fotos tudo da criança. Eu já traumatizei uma hoje, então vamos deixar só por isso mesmo. A Malévola! Vamos gritar. Uma bruxa aí. Um camponês. Assim, você quer provar isso aqui? E a gente fala sim. Isso. Vamos dar uma olhadinha? Vamos. Você vê. Eu tô precisando de um dengo. Eu tô precisando ser mimada. Olá, boa noite. Tudo bem? Olha que lindo. Já conhece a dengo? Ainda não. Posso explicar pra vocês? Pode, pode. Eu trouxe um paraíso. Olha! O nosso cacau vem do sul da Bahia em Léo. E o meu também. Você também? Sim. E essas são fotos reais dos produtores? Sim. Ah, legal. Os produtores e as fazendas. Essa foto aqui do meio, que ele tá com a cesta no ombro, né? É o modelo que é plantado o cacau, que é na forma de acabru. E aí, pra vocês conhecerem... Ai, mentira. Nós temos alguns... Ai, sério! Os principais pilares em Londres. Só pra vocês verem. Só pra ver mais em perto. No máximo o cheiro. Pra vocês assistirem. Tá bom nome, eu acho. Eu acho que tem do mínimo dois, José e três beneditos. Tenho certeza absoluta. E são os nossos quebra-quebras, que são as barras de chocolate com frutas e nuts. Que? Que? Parece bem nem café de moá aqui. Parece mesmo, né? Mais de moé? Vocês preferem chocolate mais amargo, mais ao leite? Não. Mais ao leite. Mais ao leite. Mais ao leite. Mais ao leite. Melhor né, amiga? Você adora o leite. Quem tem tolerância à lactose, já desmaia aqui, é isso? Não. Você me dá o seu, que é ótimo. Mas eu não tenho, não. Eu tenho nenhuma. Todos os nossos chocolates acima de cinquenta e oito por cento? Não. Eu entrei pra isso. Não foi. É a sua intenção. Dá licença. Deixa eu pegar uma. Eu aceito. Eu aceito. Já que você ofereceu... É. Fazer esse sacrifício, né? É. Eu quero. Eu quero. Isso é o que mesmo, moço? Cupuaçu e castanha de caju. Eu amo cupua. É? É? Hum. E no açude também. Melhor ainda. Nossa, a tacackupuaçu. Tarareraó. Tararera. Tararera. Muito bom. Muito bom. E são chocolates mais salgados também. Não leva um golo de bondade de pírodillo eodek. Então você vende de barra, é isso? E vendiga preso, você escolhe oub買ado que você vende. Aí vende assim mesmo. Por isso o nome quebra-quebra, a gente quebra o pegamento que vocês querem... Para quem tem conceito de verdade. Tá explicado. Muito bom, eu não conhecia, só tem o Wyoming ou não? Não. Obrigado. Muito bem, obrigada. Muito obrigada, Adriana. Um bom trabalho pra vocês, viu? Perdeu o chocolate, fica aí no celular, Ada, Mitty. Ela comprou um quarto daquela barra de metro. Ela compra a loja, né? Ai, que roupa diferente. Tem umas plumas. Nossa, achei real bonita. Ai, é muito, mas não tá caro. E essa ontem, é coloridinha. Achei linda também. Amiga, que coisa mais linda, mas da shopping tem mais barato. Olha, é grossa também, ó. É arezzo aqui, né? É arezzo. E a Ada, ela se mantém o mais longe possível, ó. Quanto mais distante ela tiver da gente, melhor pra ela. Ela tá camuflada, você não percebeu. Ela é o padrão, padrão, padrão. E eu me identifico, né, gente, dessa situação. Eu loira, magra, branca, eu me identifico com o padrão, assim. Eu sou bem parecida com o padrão, né? De quem é cego e tal, acha bastante. Se identifica mesmo com a Dora Aventureira. E é de rico assim mesmo, amiga? Você tá achando de caro as coisas? Amiga, é bem... É de rico, mas assim... Eu acho que ele é um de rico soft, sabe? Como assim? Eu acho que em São Paulo existem shoppings milionários, assim. Que você vê que a decoração é uma coisa assim, com lustre bilionário, assim. Eu achei que a decoração do shopping é muito soft pra... Mas eu acho bonito, não cansa a vista, assim. Pra muita madeira, é um chão de taco, é uma Santa Cecília, aqui o chão. A estratégia é você conversar com a loja, ver o sentimento da loja. Sim, mas aí vem duas dessas aqui, ninguém vai conseguir olhar pra lugar nenhum. A gente suja a decoração toda, o pensamento deles. A bicha vem com cheia de palito de tempo. Richard, ai, a Schultz tem cada sapato bonito. Vamos dar uma olhadinha. Mas nunca pega número 37. Ai, amiga, pra você que 37 é muito complicado, só tem 38. Você se identifica, né, amiga? Tá bom. Sim, você gosta. Mas vestido de vó... Ai, amiga, tá bonito. Eu só acho que faltou um negócio. Mas tá bonito dois mil. Tá bonito dois mil reais, amiga. Se bem que tem muita jovem rica que usa uma sopa assim. Não porque quer. Eu me identifico. Porque tem dinheiro, sabe? Aham. Mas assim, em comparação com uma loja que tava cobrando 40 mil reais lá embaixo, eu senti que aqui em cima é mais pobre. Por baixo é mais caro. Será que eles têm esse impacto de, tipo, colocar o que é mais caro já logo na frente? Sim, que aí o rico não quer andar muito. Ai, é verdade. E outra, o rico não quer andar muito, mas ao mesmo tempo, o pobre eles fazem andar bastante. Porque a praça de alimentação é sempre a última coisa em todo shopping. Então, pra você olhar tudo... Quem vai no shopping só pra tomar uma casquinha, lá você veio, mas você vai andar pra caramba. Mas se bem que a gente foi ontem na Barra da Tijuca e tinha um negócio da casquinha já na porta. Porque, ó, quem não tem dinheiro aqui não é bem-vindo, compra a casquinha e nem entra. É, aproveita e não polui o ambiente, por favor. Pior que a gente tá problematizando, militando e fazendo tese em cima da decoração e disposição de loja no shopping. E da casquinha. Ó, aqui, nossa, tem uma loja de vinho, ó. Grand Gru. Nossa, mas que chique, né? Não, e eu não tenho salvação. Amiga. Eu não tenho salvação. Amigo, que era pra ser um conteúdo de rico virou macho, né? Ai, que amigacinha. Ai, eu tô falando gay. Ai, o bem pra você também. E você gostou do pai, né, amiga? Não, amiga, eu gostei daquele cara na loja que tá olhando pra minha bunda. Ai, que tesão. Vem, deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. Ai, se não fosse tão caro. Amiga, olha a grossura desse salto, amiga. Tem cara de ser confortável. Amiga, eu tenho alguns desse grosso. Vamos ver qual é o máximo da numeração deles, pra ver se dá pra mim? Vamos ver, amiga. Será que tem o 37? Oi, tudo bem? Olá, boa noite. Boa noite. Vocês calçam até que número aqui? Feminina. Que eu acho que só tem feminina. 39? Ixi, amiga. Pra você na casa dos 70... Não, é que eu calço 37. Mas é uma forma maior. Ela calça um 37 de uma forma um pouco maior. Não, é que eu tô com pé inchado, porque eu tô tomando antibiótico. Aí eu tô calçando... É 24, mas quanto do antibiótico eu tô com pé inchado. Ela tá com elefantias, é uma coisa mais... Mas assim... Só que eu comprei rosa e preto. Amiga, é super diferente. Eu adoro coisa esquiso. Amiga, eu gosto de 32. É infantil até. Olha esse, eu acho lindo. Esse eu sempre quis comprar, mas não tem a mesma. Amiga, é uma coisa meio velma, né? Sim, velma da acne. Eu acho que... Nossa, é lindo. Amiga, esse verde tá lindo. Ai, você adora verde, né, bicho? Eu gosto, eu fico bem. Combina com o meu tom de pele, o roxo. Lindo também. Quanto que tá? 750, ó. Vamos deixar aqui, que nesse vestido aqui eu gafei o meu valor. Mas não tá quero pra ele, sabia? Não, pra ele não tá. Pra minha pessoa, né? Ó, você que gosta de boneca, capa de chuva. A rosa, eu acho que eu teria coragem de usar, tá? Mas essas assim, de duas cores, eu não sei não. Eu acho meio também... Não gosto de duplo, mas aqui pra gente que é de Goiás. Isso aqui, eu acho. Amiga, mas as meninas de Goiás é a primeira tendência, amiga. É, porque 2009 tá chegando lá agora, foda. É outro caramaro. A data, ela é um pouco mais... Amiga! Parecida, né? Amiga, me copiaram. A diferença, eu acho que são salsifros. Me copiaram, me desculpa. Vai estar aí dentro. É bem parecido, amiga. Mas esse aqui tá mais baixo. Eu acho que eu preferiria esse, porque meu pé tá dormindo. Eu achei um milagre nenhum silêncio ter vindo barrar a gente com uma câmera profissional aqui dentro. É porque a gente, nessa situação, a gente amedronta, né, amiga? Tá vindo e falar, sabe que vai vir em G1. Amiga, eu dou uma... Uma rosa mais rosa. Nossa, é linda. Só que não dessa cor, uma rosa mais... Com glitter? Mais escuro. Não, é com glitter. Amiga, eu comprei cinco salpatos do mesmo, só muda a cor. Você viu? Ele entrou. Não foi mais aqui, ele entrou. Amiga, ele não viu sua bunda, ficou até triste. É, entrou. Ficou até desnorteado. Amiga, eu tô no cio. Essa é grande verdade. Todos os dias, amiga. Se você for... Todos os dias. Se você tá no cio, a gente coloca o mês inteiro do calendário. Olha lá 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 lá. Olha lá lá lá. Olha lá lá. Que lindo é esse? Eu achei super estiloso. Mas dá pra fazer também. Isso não é assim, amiga. Você é mais que eu, né? Você costura... Amiga, mas dá pra fazer super. Mas é que eu não faria. É que se for pra fazer, você faz uma boia, um trator. Você já cria uma coisa, né? É, já pega um pneu já visto, né? Pra criar, pegar um dia pra parar pra fazer isso? Não, né? Você já gosta de... Mas assim, é bonitinho de ver. Vou deixar até a minha digital aqui, só pra fazer marca. Ah, esse eu achei lindo também. Quanto que tá? Tá na bagatela. Esse vestido deve ficar lindo no corpo. Mas eu não gostei desse tampo, tá? 2.650, mas esse... Tá pra teletar. Deixou de ser. Deixou de ficar bonita agora. Tá tocando um alarme. É o meu. É o meu. Você tem que tomar anti... Não, não. É anti-inflamatório que eu tô com a muscetechada. Gente, a porta daqui é simplesmente blindada. Nem é tudo. Um absurdez, quatro mil, dezessete... Mas a roupa da Gucci tava mais cara. Falando, nem é nada extraordinário dentro do lugar que nós estamos. Do que a gente estamos, do que a gente já viu. Ah, mas é uma biju, né, amiga? Nossa, amiga, tem muita cara de biju. Tem uma porta blindada. Se fosse tipo assim, cem mil, cinquenta mil... Tipo, tá mais barato que a roupa da Gucci. De quatro a dezessete mil. Nossa, eu acho que eles fazem isso só pelo close, assim, sabe? Sim. Sim. Mas esse tá bonito, viu? Ah, amigo. Esse daqui... Olha, em Madureira tinha um monte, era... É, dá pra fazer com arame farfado, né? A pessoa vem ficar o pescoço preto, sim. Passa a base, a base de unha fica luxo. Não fica preto o seu pescoço. Ou você compra um arame, aí você coloca um super bonder numa correntinha e fica tudo. A gente já vamo criar. A gente não é querer fazer fofoca, não. Não é querer fazer fofoca, não. Mas eu fui com ela e comprei um moletom de três mil reais aqui dentro. O quê? Não é querer fazer fofoca, não. Boa noite. A gente tá com ela. Não parece que ela tem vergonha da gente, mas... A gente chegou, ela já tá se retirando, já. O que você queria daqui, mulher? Uma bolsa. Ah... Uma bolsa de diesel, você vai no posto de gasolina, você pega de diesel. Tá aditivada a gasolina. Tá engraçada, hein. Hoje eu tô, né? Hoje eu tô no humor. Gente! Mas é o ponço, a hamburgueria dos ponço mesmo. Será que já vem com chifre? Como que funciona? Bom, a gay ali, a gay me reconheceu. Cancela, cancela. Mas eu vou te levar num lugar legal, vem ver. Henrique Iglesias tocando piano ali no fundo. Ela achou que a gente ia comer. Ah, não! Nossa, mas que clássico, né? Estou adorando. Amiga, ama. Ó, você que estica esse braço que nem eu, que eu pego um plano pra pegar nós duas, você se vira, porque não dá pra grudar em você. Aí eu fico longe, você gruda e fura a minha perna. Ai, da próxima vez eu vou vir mais discretinha. É, dizendo que ela vai levar num lugar legal. Mas eu tô aqui pra mostrar, tá? Não vim aqui comer, não. Porque eu tô sem dinheiro, meu Uber daqui pro meu Airbnb vai dar 200 reais? Então, o custo de produção é seu. Eu estou com fome. Eu sou casting do seu vídeo. Mas no seu vídeo, engraçado, não me deu uma água, né? Nem sim, a Lamara deu. É, mas não foi você. É como se fosse eu, não. Então, a gente pergunta pra Lamara se ela vai ter condição de me dar um almoço, uma janta. Aqui. Por favor. Gente, é o piano é o vinho, ele é... Tô realmente tocando aqui agora. Não tem tempo em casa, não sei você, mas pra mim isso aqui é uma quarta-feira. Por mais que hoje seja quinta, né? Hoje é quinta. Hoje é quinta. Amanhã é sexta. Ai, tanto faz. É porque eu fiquei 24 horas de ônibus, eu não tenho mais saúde mental. Amiga, eu acho que eu vou comer nesse aqui, o nome dele é pobre, então ele precisa ser barato. Gente, eu vou faixada. Que coisa mais linda. Gente. Ai, que lindo. Amiga, pega super. Também foi 10 mil reais, eu tô pagando o empréstimo dela até hoje na Nubay. Eu gosto de deixar frisado porque senão o povo acha que eu tô fazendo close de rica. Olha, gente, que lindo. Aqui não é mega gostoso? Sim, mas achei que ela tá mais fresca. Mas é que também é Rio de Janeiro, né? Se vocês não sabem, eu moro aqui, ó. Junto com os pombos e tal, na montanha mesmo. Porque eu sou mais desprendida dessa coisa material. Eu tenho 2 bilhões e meio na conta, mas eu não gosto de contar isso pras pessoas, sabe? Eu vejo. Olá, muito boa noite. Olá, eu queria uma foto pra você. Que saudosa, que saudosa. Obrigada. Eu tenho muito medo de dry-pins lá em Nova York. Ai, que chique. Você tira pra mim? Você tira, meu amor? Eu também. O meu é mentira. O dela é uma profecia. Meu Deus, olha que foto. Tá falando desse momento? Eu falei, poxa, eu vi, vocês estão tão lindas. Eu queria tanto uma foto com você, mas eu fiquei meio sem graça. Não, não. A produção foi feita inteira por mim. Eu que fiz tudo. Cabelo fio a fio, que foi eu também que costurei. Tudo, tudo, tudo foi feito por mim. Essa maquiagem eu tive que fazer dentro do ônibus. Tá brincando? Tô falando sério, porque eu já saí do ônibus, já gravando hoje. E aí eu tive que fazer dentro do ônibus a maquiagem. Qual que é? É Ismail. Ismail. Que eu acabei de comentar. Queria uma foto. Agora já foram 15. Perfeito. Obrigada, gente. Prazer te conhecer, viu? Ai, gente. É tão bom a gente se sentir em casa, né? Você quer o mar já? É. Ai, que chique. Tem até luz. Mara que seja. É uma cidade. É uma cidade que tem muitas coisas diferentes. Meu Deus, aqui tudo pode acontecer em sua vida. Eu e meu namorado, Carlos, estávamos aqui andando quando fomos assaltados. Foi uma coisa terrível. Mas a cidade é tão bonita, eu acabei que nem reparei. Tava muito gostoso o clima. O ônibus passou por cima dele e estraçalhou a sua cabeça. Sabe? Foi então que veio uma moça e gritou. Oh, meu Deus. Ai, meu Deus. É muito bom. Era o meu nome. Então eu identifiquei que podia ser o meu amor. Será que passa o Almin Carder aqui correndo, né? Que ele tem mania de correr na beira da praia. Meu sonho é achar ele. Perguntar se ele morreu. Ia ser, eu acho, um evento. Caminhoneiro. O povo todo gritava. Você morreu? Morreu? Foi morrer como? Todo um tipo de barro, todo um trabalho artesanal. E de produtores brasileiros. E um piano, ó. No terminal, na rodoviária. É, 3 reais e o banheiro fedendo a situação de barril. Tava terrível. E aqui o banheiro, belíssimo. De graça. O banheiro que tem uma descarga automática. Não cobraram nenhum centavo pra gente. Papel pra forrar o vaso. O shopping de rico tá mais em conta do que... O terminal rodoviário. Ou papéis investidíssimos na sociedade. Exatamente. E o nome do restaurante ali é pobre, mas é caro. Pobre moando. Aham. É gostosagem. Mas é caro. Como que o pobre é caro? Não faz o menor sentido. Ó, um suquinho aqui do Starbucks. Nunca comi. Vamos ver se... Vamos comer esse suco aqui. Vai ser esse luxo. Vamos. Esse aqui a gente compra no Super V, né? Você já fez o Super V alguma vez, amiga? Meu Deus. Acho que é de Goiás. Ó, vai ser esse. Vou substituir. Substituir. Qual que é o melhor que você que é rica? Esse aqui. Então me dá esse. É, você que entende? Isso. Vai ser a Pink... A Pink da Lemonade. Essa daqui mesmo. E você vai comer o que, meu amor? É... Ar... É... Flores. Meu alimento de perfumes. De ar... Pega a coxinha, né? Isso, uma coxinha. Uma coxinha... Isso. E a loja? Vocês estão vendendo a loja? A franquia. A franquia pra gente. Será que ela tá pagando? Vou comprar logo a... Ah, então eu vou querer. Peito de peruco. Peito de peruco. Arrasou. A gente tá terminando aqui no... Mas não perto do carro que eu arranho esse carro aqui com essa roupa. Eu não tenho condição nenhuma pra pagar essa lataria depois. Eu acho que a experiência que a gente viveu aqui, o mais marcante é o aroma. Muito renoso. É um outro aroma. E é um mix de aromas de assim... É baumilha. É baumilha ou baumilha? É baumilha ou baumilha? É baumilha. E eu adorei que a gente, pelo menos, comeu... A gente não mostrou, mas a gente comeu um Starbucks. Gostoso. 9,50. Eu consegui comprar um chinelo 37, que eu achei na... Tinha Renner. Você tinha só o 36, mas aí você pediu 37. Eles foram no estoque buscar. Sim. Tá apertado um pouco. É que você cansa 38, né? Às vezes você cansa 38. Ai, que ódio. É que eu tô tomando antibiótico. Amiga, e você? Qual a sua primeira experiência? Ó. A primeira vez no Rio de Janeiro e no... E a última também, porque eu tô pobre. Gastei todo o meu dinheiro. Ó, eu achei de uma elegância. Eu achei que... Podre. Aquele álcool gel ali que não saiu, tá? Porém, de resto, a gente tinha um cheirinho assim, agradável. Os ricos foram muito educados com a gente. Inclusive, tem que terminar logo pra eu tirar foto com o fã da Samira. Sim. Tá, que tá com a bolsa da Prada na mão. Eu chamei ele de pobre. Ah. E ele ficou ofendido. Mas muito agradável. Muita gente bonita. Muita gente feia também. Tem uns véio acabado. Mas é em todo lugar, né? Muita gente pediu pra tirar foto. Muita gente. Muitas senhorinhas educadas. Claro, que se fosse no meu canal, esse momento aqui, eu estava militando e problematizando. Mas eu não estou no meu canal. Estão me segurando. Pelo fato de que não tem zero pessoas negras aqui, a não ser trabalhando. Mas a gente vai levantar essa questão mais tarde. Agora a gente finaliza o vídeo. Tá ótimo. Pede pra você se inscrever no canal. Não se esqueça. Se torne um apanhador da Smelly Grid, se você ainda não é. Porque é assim, gente. Não dá mais pra fazer look de vareta e machucar os amigos. Mostra a situação da perna, amiga. A minha perna tá toda... Olha as marcas! A minha perna tá, gente. Puta que pariu. Olha ele aqui, olha. Nossa senhora, amiga. Tira nas varizes, é claro que você me deu. Mas o que importa é que foi muito bom. Ai, amiga, obrigada. Não dá. Amiga, vamos à distância. Obrigada, amiga. Um abraço de Zoom. Olha, se vocês gostaram dessa parceria... Se inscrevam no canal, deixa um like. Porque da última vez que eu gravei com você falaram que eu tava apagada. Então deixa eu falar. Ah, então fala. Se inscrevam no canal pra poder fazer mais cabelos de bola de isopor. Mais roupa de faca, canivete. Acessórios cortantes, lâmina de barbear. O próximo eu vou fazer de gilete. Não, eu não sei. Se prepara. Que vai ser tudo. Comenta aqui embaixo qual o próximo lugar que vocês querem. Ah, eu quero que você vá pro espaço. Me dá o Pix pelo menos pra eu comprar do Willow Monster, né? A empresa dele. Pra gente pelo menos poder ter a condição. Vai no canal da Nath também. Se você quiser. Se você não quiser, você vai a merda. É sim. Tem um vídeo incrível nosso no Mercadão de Madureira. Vai lá assistir. Ó, um beijo pra todo mundo. Eu quero agradecer também toda a estrutura. A Bá, que tá gravando. Sim. A Lamara, que apoiou a gente. Que apoio. A Ada, que tá super com a gente. Super feliz de estar aqui com a gente. Ada, fala que você tá alegre com a gente. Tchau, meninas. Esse vídeo acabou aqui agora. Tchau, pessoal. A Ada, ela fala com um tom de velório, né? É nesse clima mais pra baixo que a gente derra. Não é só a roupa preta, é a fala também. Vamos, amiga. Vamos. Beijo. Tem que tirar foto com um fã da Somira Cruz ali. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.